Música O jeito é muito mais, deitou lá, não quer levantar mais, né? Ficar só curtindo a preguiça Relaxa as pernas Eu não dou conta de dormir na cama, é que é um calor de matar Aí eu pego a rede, passo a noite balançando e amanheço de boa Acho que a rede foi mais usada que a cama em algumas comunidades Porque eu estou te falando, mais clima, mais quente É até a década de 50 do século XX A cama só para certas coisas, né? Mas para dormir mesmo é a rede, né? É realmente um patrimônio enorme desse hábito brasileiro Indígena, português Mais nordestino, mais disseminado no Brasil inteiro Norte e nordeste, né? Mais disseminado no Brasil inteiro De você usar a rede como o mobiliário primeiro do seu descanso Com certeza apareceu muito tempo antes da chegada dos portugueses Mesmo da descoberta da América Como aconteceu muito tempo antes Mas nós só podemos falar a respeito do momento que nós temos informações Deixadas pelos cronistas do século XVI Que eram portugueses, franceses, holandeses, alemães Que escreveram a respeito da rede Não há notícia de rede na Europa antes da descoberta da América Quando Pedro Alves Cabral chegou aqui E aportou ali na região de Porto Seguro A gente já tem a primeira notícia da rede Quer dizer, vamos dizer assim O certidão de nascimento da rede Enquanto reconhecimento E de para que ela servia Foi feito na carta de Pedro Vasco Camus Tinham dentro muitos estéios E do estéio a estéio Uma rede atada pelos cabos Alta em que dormiam Eles dormem numas coisas Redes Que chamam de ini na língua deles Em lugar de uma cama Usa a máxima parte dos irmãos De uns panos tecidos à maneira de rede Suspensos por duas cordas e traves Entramos numa casa da aldeia Onde de acordo com o costume da terra Nos sentamos cada qual em sua rede Nas celas de taipas pardas E telhas-vãs Alguns livros, catecismos, disciplinas Silícios E uma tábua ou rede Em lugar de camas Ah, tá bem Podemos falar no fato da rede Como elemento de transporte urbano No período do século XVIII Que ela competia com as famosas cadeirinhas Que as mulheres andavam numa cadeirinha Carregada por escravos Havia também um sistema que era a rede Para transportar essa mulher E mesmo também esse transporte De pessoas feridas e doentes Era feito em rede Durante todo o período colonial E mesmo no século XX, XXI Em áreas rurais do Brasil É uma forma de transportar os mortos Dois homens passam uma vara por dentro da rede E carregam no ombro Num passo ritmado o morto E ele é realmente enterrado também na rede Enrolado na rede O indígena brasileiro tem uns grupos Que conhecem muito bem tecer no tear Outros que tecem e fazem trançados Não necessariamente tecidos com tear Então nós temos essa diferenciação Então nós vamos ter diferenças Na parte de material Porque alguns grupos não conheciam a fiação Mas com certeza A maioria dos grupos brasileiros Conhecem o trançado Então é a partir do trançado Que você constrói a esteira E a partir da esteira as redes A partir da época que houve a guerra Civil americana Nos anos 60 do século XIX Quando a exportação de algodão Para o Brasil ficou interrompida E o Brasil passou a ser um grande produtor de algodão Então nessa época Provavelmente que é uma época do início da industrialização Começa a surgir as fábricas de rede No Nordeste principalmente Hoje você vai nos mercados Nas bancas de rede Em loja comum que vende rede Você vê que a rede é feita de tecido É tecido comum Não é de tear Aqui é a rede pernambucana É uma rede tradicional É uma rede mais simples É uma rede de um tamanho bom Para quem não tem um espaço Isso aqui é uma rede para quem tem uma sacada Que cabe em qualquer sacada Tem uma varandinha Entendeu? Essa aqui é uma jaguaruana Por que chama jaguaruana? É o acabamento direto do tecido Ela não exige costura É uma rede de casal Que chama rede de casal Essa aqui é a famosa rede garimpeira O pessoal quando estava lá no garimpeira Comprava muito essa rede aqui É a famosa rede garimpeira Esse aqui vem do algodão puro mesmo Casal Trabalhada feita a mão Com duas mãos mucadas também Não existe costura Os casais tinham muitos filhos E principalmente os casais mais pobres Agricultores Aquela coisa Meu pai teve 13 filhos Então já para você ter uma casa Já era complicado Para você colocar 13 pessoas dentro da casa E como as casas não eram muito grandes Então cabiam as camas Além de não caber Além de ser quente Era caro também Muito mais caro do que uma rede Então as pessoas começavam Dormiam de rede Nesse tempo que eu vendia rede Aí conheci o Brasil todinho Porque do Brasil eu só não conheço A ilha de Noronha e o Amapá Mas o resto eu conheço Cidade por cidade Rua por rua Através disso aí Vendendo rede Tudo que é útil Se difunde com extrema rapidez no mundo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau